Vamos acolher esta guerreira que nesta noite vem nos trazer o seu testemunho. Mais uma grande graça alcançada nesta quaresma de São Miguel. Deixa eu relatar para você esse testemunho tão especial. Esta guerreira inicia assim. A paz de Jesus a todos vocês, meus amados irmãos do Instituto Récide. Hoje eu quero partilhar com vocês o meu testemunho. Meu nome é Nilzete e certamente eu não conseguirei detalhar todos os milagres que eu recebi. Mas eu tentarei partilhar sobre o meu grande milagre. Porque eu e o meu esposo estamos juntos há 27 anos. Quando decidimos nos unir, fomos apenas morar na mesma casa. Não recebemos o sacramento do matrimônio. E passamos por muitos transtornos, traições, eram muitas bebedeiras. Nós vivemos durante muito tempo um verdadeiro caos. Até que no ano de 2012, o meu companheiro saiu para trabalhar. E quando estava prestes a sair, me veio um desejo incomum de perguntar se naquele dia ele havia rezado. E eu perguntei, ele então me olhou, fez o sinal da cruz e saiu para o trabalho. Nesta época nós não frequentávamos a igreja, rezávamos um pouco em casa, mas era somente isso. E nesse dia, por volta das 14 horas, recebi um telefonema. Com a notícia de que o meu companheiro havia sofrido um trágico acidente. Uma queda de uma altura de mais de 13 metros. A notícia me abalou de tal maneira que eu cheguei a desmaiar. Ele não morreu, mas as consequências da queda foram drásticas. Cinco vértebras da sua coluna foram esmagadas. Assim como os seus pés. E ao avaliarem aquela situação, os médicos me disseram que ele iria ficar tetraplégico. Completamente paralisado. Na melhor das hipóteses, ele ficaria paraplégico. O que significa, sem ter o movimento das pernas. Isso para sempre. E depois de alguns meses de internação, meu esposo recebeu alta. Contudo, poucos dias se passaram e ele foi acometido por uma gravíssima infecção na coluna. Que resultou em mais outros meses no hospital. E eu continuei acompanhando. Essa tão grande luta. Até que num certo dia, ao auxiliá-lo nas atividades básicas. Porque ele estava completamente dependente. Eu senti algo estranho no peito. Quando fui ao banheiro, percebi uma mancha de sangue. Com uma coloração escura na minha roupa. No entanto, como eu estava praticamente residindo no hospital. Eu pensei, bom, devo ter encostado em algum lugar. Não dei importância para aquilo naquele momento. Meu esposo teve alta. Então, comecei a rezar o terço em casa. Mas eu continuava ainda sem muita fé. Os meus sintomas se intensificaram. E depois de realizar vários exames. Eu fui diagnosticada com aquilo que definitivamente não esperava. Naquela situação já tão difícil que eu estava vivendo. Com meu esposo. Eu fui diagnosticada com câncer. Mas não imaginava a transformação que essa doença me faria passar. Porque por meio dela eu retornei para o seio da igreja. E o meu esposo foi aos poucos sendo conquistado por Deus também. Eu não conhecia o Instituto Ressage ainda. Mas assisti a algumas missas que eram transmitidas pela TV. Até que um dia o padre proclamou que Deus estava realizando uma cura. Num homem que havia sofrido um grave acidente. E o meu esposo ouvindo aquilo sentiu-se muito tocado. Aproximou-se e naquele dia rezou comigo pela primeira vez. Desde então, nós voltamos a frequentar a igreja. Em fevereiro de 2020 sentimos o desejo, enfim, de receber o sacramento do matrimônio. E abandonar aquela vida de pecado. Contudo, devido a pandemia, esse propósito caiu no esquecimento. Foi então quando recebi o link de uma das lives do Instituto Ressage. Eu cliquei apenas por curiosidade. Mas desde então, eu não larguei mais vocês. E hoje eu sou uma guerreira fiel do Exército de São Miguel. No dia 10 de setembro de 2021, depois de um período de grande sofrimento e luta contra o câncer. Recebi a graça da notícia tão feliz. A cura. E recebi então alta. E no dia 17 de setembro, sete dias depois dessa grande notícia que eu estava curada fisicamente. Deus me deu a grande graça de ser curada na minha alma. Porque eu e o meu esposo recebemos o sacramento da confissão. Gente, faziam muitos anos que eu não me aproximava do sacramento da reconciliação. E o meu esposo nunca havia se confessado. Então a graça foi muito maior do que nós poderíamos imaginar. No dia seguinte, dia 18 de setembro de 2021, às 18 horas, na hora da anunciação do anjo à Nossa Senhora, na igreja São Judas Tadeu, nós recebemos o tão esperado e desejado sacramento do matrimônio. O nome do Padre que nos levou às alianças, Miguel, aquela que me havia enviado o link das lives do Instituto, o resto de Atânia, foi uma das minhas madrinhas, testemunhando a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E foi um dos momentos mais felizes da minha história, especialmente na hora de receber o corpo e o sangue de Cristo. Um momento único que, sem dúvida alguma, eu lembrarei para o resto da minha vida. Ah, e a graça foi realmente completa, porque o meu esposo recuperou os movimentos, voltou a andar e a ter uma vida normal, contrariando todos os diagnósticos médicos que haviam sido recebidos anteriormente. Porque para Deus, nada é impossível. Gratidão eterna a Deus, a Nossa Senhora e aos nove coros angélicos. Em especial, claro, ao meu amado arcanjo São Miguel. Muito obrigada, Instituto Ressi, já todo o exército de São Miguel. Quem como Deus? Ninguém. Irmã, Ana Maria, gostou do testemunho de hoje? Foi forte. Veja como a obra foi completa. E que eu ia narrando aqui, Ana Maria, do meu lado. Meu Deus, né? Porque a obra foi completa, gente. Que bonito como ela fala. Eu fui curada no corpo. Ela recebeu a cura do câncer. O esposo dela, contrariando todos os diagnósticos médicos, voltou a andar. Voltou a ter uma vida normal. Iria ficar pela medicina. Iria ficar tetraplégico. Ou, na melhor das hipóteses, paraplégico. E não. Deus colocou a sua mão poderosa. E lhe deu uma nova chance. Uma nova vida. E veja que aquilo que veio para destruí-los. Para fazê-los perecer. Porque naquele momento do acidente, eles se encontravam em pecado mortal. Mas Deus conseguiu tirar algo maravilhoso. Porque através do sofrimento daquela dor. A cruz visitou os nossos irmãos. E através dessa cruz, eles voltaram. Eles buscaram aquele único capaz de salvá-los. Eles buscaram o médico dos médicos. A nossa irmã cometida de um câncer. Talvez até mesmo resultado dessa somatização de tantas dificuldades. Mas alcançou a graça da cura. E ela disse, além de termos sido curados no corpo. O principal, o melhor de tudo. Fomos curados na alma. Recebemos o sacramento da confissão. Recebemos o sacramento do matrimônio. Depois de 27 anos. Unidos. Recebemos, enfim, o sacramento do matrimônio. Voltamos a comunhão com Deus. Recebemos a Eucaristia. Gente, vida na graça. Vida feliz. Vida abundante. Através das orações desse grande exército de São Miguel. Que é um exército intercessor poderoso na oração. Como Deus é bom.